Afinal, é Bag ou é Bag? Bagdex ou Bagdex? Bagmon ou Bagmon? Bora aprender certinho? Fala, Ligienígenas! Beleza? Aqui é o B e bem-vindas e bem-vindos a outro B-verse. Pode parecer bobo, mas muitas vezes em alguns nomes em animes, games e etc, podem nos causar algumas dúvidas em relação a pronúncia de alguns nomes, de algumas palavras. Até mesmo a gente brasileiro muitas vezes não sabe se a pronúncia correta do estado é Roraima ou Roraima. E inclusive eu expliquei esse detalhe no vídeo que fala sobre a medalha da região norte. Vou deixar aqui no card para vocês conferirem depois. Bom, mas por mais que seja tentador para a gente acabar chamando os nossos queridos monstrinhos brasileiros de Bagmons, que remeteria a palavra Bag, que em inglês significa mochila, para rivalizar com os famosos Pocket Monsters, que para quem não sabe é de onde surgiu o nome Pokémon, monstro de bolso. Mas a pronúncia correta não é Bag, é Bag, tá bom? Isso porque é o apelido do nosso querido Wagner, o criador da Bagdex. Uma outra curiosidade galera, em relação a palavra Bagdex, que muitas vezes a gente olha o nome e já pensa, ah, olha aí, simplesmente o Bag foi lá e copiou o nome de Pokédex. E na verdade não, as duas palavras se formaram a partir da junção das palavras. Então, por exemplo, o Bag, ele juntou a palavra Bag, que é o apelido dele, com a palavra Index, né? Que em inglês é índice, né? Então é onde a gente vai ter ali o catálogo, né? A lista ali de todos os monstrinhos de Brasileis. Então galera, para não ficar dúvida, o correto é Bagdex e Bagmon. Então, não confia em mim aqui? Então, bora ver! Oi, eu sou o Bag e há algum tempo atrás eu criei o que é hoje o maior projeto autoral da minha vida, a Bagdex. São 151 monstrinhos baseados na nossa fauna, flora, cultura, folclore e muito mais. Agora não restou nenhuma dúvida, né galera? O próprio Bag aí falando para a gente a pronúncia correta, né? E se você chegou até aqui, aproveita e se inscreve no canal. Gostou dessas curiosidades que você aprendeu? Deixa aí o seu like e comenta aqui para mim alguma palavra ou nome que você lembra de já ter pronunciado errado. Eu tenho certeza que alguma coisa tem. Eu lembro, por exemplo, que eu quando comecei a assistir Naruto, né? Eu falava Sasuke. Só depois que eu fui aprender que era Sasuke, né? Outro nome também é aquele, sabe o God of War? Né? Eu falava Kratos. E depois, conversando com alguns amigos, eles me falaram que era Kratos. Né? Então, deixa aí, conta aí para mim nos comentários algum nome ou alguma palavra que você também pronunciava errado. Moçada, e lembrando que está rolando nos comentários do vídeo da medalha da região centro-oeste, que eu vou deixar o card aqui para vocês, a disputa entre Nordeste e Sudeste. Então, vocês vão definir qual vai ser a próxima medalha regional de Bagdex que a gente vai ver aqui no canal. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo. Continua aqui no canal para você aprender ainda mais sobre o incrível universo de Bagdex. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho